Defendeu, sobrou um rebote. Yasir. Yasir. Gol. Passe perfeito, olha o perigo. Gol. Fácil, fácil. Tem ângulo pro cruzamento. Gol. Bateu, vai fazer. Gol. Chegou pra fazer. Gol. Gol. Bola enfiada, olha o perigo. Valorize, espera a jogada. Gol. De novo. O terceiro do jogo. Boa bola pra correr. Gol. 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 De graça. Oferecido de bandeja. Vem, bola rápida. Chegou pro gol. 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 De graça. Gol. Aperto escancarado pra ele. Pelo alto, dá pro Bernardo. Eduardo. Quero ver. Gol. 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 A CIDADE NO BRASIL